Olá, bom dia a todos que nos assistem. O tempo seco continua predominando sobre a maior parte do centro-oeste ao longo desta semana. E com isso, a umidade no solo tende a cair ainda mais, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, onde a chuva já cortou um pouco mais cedo durante o outono. E nestas regiões, o solo já está mais seco. O nível de umidade varia em torno de 10 a 20%. Em Mato Grosso do Sul, choveu bem até o final do outono, início do mês agora de junho. Então, o nível de umidade no solo ainda varia em torno de 60% até 70% nestas áreas em verde e azul do mapa. Ao longo desta semana, vai até voltar a chover sobre o sul de Mato Grosso do Sul. Na segunda metade da semana, o volume de água deve ser baixo, mas deve atingir aqui partes do sul e oeste de Mato Grosso do Sul. No restante do centro-oeste, esta semana será marcada por tempo bastante seco. No decorrer da próxima semana, tempo ainda bastante seco na maior parte do centro-oeste e possibilidade de uma chuva bem isolada apenas em algumas cidades que fazem fronteira com o Paraguai.